Amor da minha vida Amor da minha vida, meu grande amor Te amo e sempre vou te amar Vai, maestro! Todo homem, toda mulher Sonha com um grande amor Todo homem sonha com a outra metade Conheci você, minha procura teve fim Foi Deus quem fez o céu e a terra E fez você pra mim Foi Deus quem fez tudo Fez o mundo E tudo é tão lindo Foi Deus quem fez o sol pra lua E fez você pra mim Foi Deus quem fez tudo Fez o mundo E tudo é tão lindo Foi Deus quem fez o sol pra lua E fez você pra mim Amor da minha vida, meu grande amor Te amo e sempre vou te amar Amor da minha vida, meu grande amor Te amo e sempre vou te amar Vou te amar Vou te amar Eu sempre vou te amar Foi Deus quem fez o céu e a terra Fez o mundo E tudo é tão lindo Foi Deus quem fez o sol pra lua Foi Deus quem fez o sol pra lua Foi Deus quem fez o sol pra lua Amém